A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de mais nada gostaria de agradecer... Este som está esquisito. Está um bocado desagradável. Não, não, não está. Este som está distorcido, não está? Eu queria à equipa de som se fazia o favor de verificar o sistema, se faz favor mas agradecia antes de mais nada aos seus professores que se disponibilizaram imediatamente quer o professor Medina Carreira quer o professor Eduardo da Proga para participar neste ciclo de debates muito ambiciosos lembrando que o professor Eduardo da Proga há muito pouco tempo esteve aqui na faculdade numa conferência, num seminário magnífico sobre um tema também abordado às questões que vamos abordar agradeço também ao professor José Costa temos tido um figurino de debates em que em todas as questões tem participado um colega da faculdade relacionado com as áreas da macroeconomia, finanças as finanças públicas para poder ajudar a colocar questões e a sistematizar as ideias principais agradeço também ao público que aderiu desde a primeira hora a este ciclo com muito interesse vou ver aqui o professor Miguel Cadilho que participou na primeira sessão e também fico muito sensibilizado de continuar a colaborar os debates têm sido muito livres no primeiro no qual participou o professor Miguel Caribe que está connosco outra vez hoje também o professor Pina Moura e o professor Silva Lopes foi mais focalizado no futuro do atual modelo de Estado no último debate estiveram presentes os ex-ministros o professor Braga de Macedo o ex-ministro Miguel Beleza e o professor Paulo Santos e discutiu-se fundamentalmente se a União Europeia teria futuro no seu atual modelo saíram algumas ideias interessantes que suscitam e que continuam a suscitar penso eu a todos uma reflexão nomeadamente sobre a possibilidade no futuro poder existir um orçamento comum para os diferentes países da zona do euro e recordo sobre isso que o ex-ministro das Finanças nosso colega professor Miguel Beleza afirmou que não repugnaria cada país da zona euro interferisse sobre os orçamentos dos outros países e referiu-se sobre isso mesmo ao caso de Espanha que por exemplo representa 30% das exportações portuguesas e portanto não seria dispensível uma interferência num sentido ou nos dois sentidos por causa disso mesmo referiu-se também que abandonar o euro podia ser utilizando as suas palavras uma catástrofe os indicadores macroeconómicos tenderiam a piorar-se rapidamente e acredita também ficou isso implícito no debate que o espaço europeu deverá continuar a largar-se a outros países e que no caso da Turquia isso estarão recordados referiu que sem a Rússia nunca estaria completa a União Europeia já o antigo ministro Braga de Macedo defendeu que o ajustamento atual que estamos todos a sofrer é um pano de fundo sobre o qual o lançamento das reformas estruturais devem ser efetuadas que continuam a faltar e é um pouco isso mesmo e portanto o esforço do ajustamento será perdido e será inútil em todo este caminho que estamos a percorrer se não se conseguir efetuarem reformas estruturais no país o nosso colega daqui da faculdade que não me parece sabe por exemplo o Sr. Teixeira dos Santos considerou que o falhanço da zona euro se prende com a ausência precisamente de mecanismos de governação que estou recordado e dos países não terem sido capazes de lançar medidas estruturais necessárias para isso mesmo e focou também as assimetrias entre as economias às quais a moeda única não foi capaz de dar resposta portanto este é um enquadramento desta terceira sessão eu lembro que ainda faltam duas estamos precisamente a meio e recordo a todos que o ciclo será fechado no dia da faculdade no dia 31 de maio precisamente com a presença do atual Ministro das Finanças e portanto é um ciclo muito bom notável e que envolve de facto os governantes dos últimos mais 30 anos e por isso com certeza vale a pena começarmos hoje talvez com o professor Eduardo Catroga não aqui da ordem da antiguidade da ordem da carreira que se bem o conheço pelas intervenções que publicamente tem continuamente efetuado vai com certeza mostrar-nos bem como é que chegámos até aqui o que acaba por endossar uma tarefa bem difícil que é como é que saímos daqui ao professor Eduardo Catroga será um desafio um desafio difícil de lançar eu não sei se o professor de medida em carreira quer do lugar sentado de pé esteja para se voltar à vontade não pode começar assim depois logo se vê sou eu boa tarde minhas senhoras meus senhores doutor Miguel Cadilho falo muito em ele nunca se consegue voá-la de boa viermos cá depois ter consigo eu defendo defendo o seguinte sem se perceber o que aconteceu nos últimos 30 40 anos não se percebe porque é que chegámos aqui e não se percebendo como é que chegámos aqui também não se vai perceber como é que se vai sair daqui começando pelo fim um pouco já volto ao passado as pessoas pensam que resolvendo o problema do euro não sei bem como que isto tudo fica bem não fica bem mesmo que venha a resolvesse a contento o problema do euro a sociedade europeia vai mudar radicalmente para pior do ponto de vista do ponto de vista de bem-estar do ponto de vista de vantagens e é por isso é que a visão do que se passou é muito importante como é que digamos se instalou o Estado o Estado no sentido institucional que chegou até hoje depois da guerra as economias europeias afim tiveram de recuperar um pouco de reconstruir a Europa mas houve um conjunto de fatores favoráveis que foram os baixos custos de produção que permitiram um grande aumento da produtividade e naturalmente da economia porque havia salários baixos a quantidade de gente para trabalhar era muita os juros eram baixos as matérias-primas da Europa ainda eram impérios coloniais portanto havia um conjunto de fatores que determinava a prosperidade da economia a economia por essa época cresceu estão para aí uns quadros logo se vê se quiserem nos gráficos a economia cresceu nos anos 50 a 60 nos países nos 15 entre 5 e 6% quando é que esta fase de muito êxito económico e social começou a declinar nos anos 70 mais ou menos quando o 25 de abril cai embora o 25 de abril não tenha nada a ver com isso começou a notar-se os efeitos do acréscimo dos custos de produção salários juros matérias-primas o petróleo também apareceu aí para criar mais um embaraço isto tudo fez com que as taxas de lucro das empresas baixassem bastante e portanto deixou-se investir ao mesmo ritmo com o não investimento aos ritmos que se vinham verificando nos 20 e tal 30 anos anteriores começou a aparecer o desemprego os estados quiseram compensar um pouco a situação metendo dinheiro em circulação foi um período de alta inflação eu não sei se há aqui admirador do Keynes até aí o Keynesianismo podia ter funcionado porque as economias eram fechadas quando se punha dinheiro a circular na economia ele ficava dentro do país agora quando nós fazemos Keynesianismo em Portugal vamos fazer funcionar a Espanha porque é lá que vamos comprar as coisas esse segundo período que se iniciou nos anos 70 75, 80 caracterizaram-se porque os imp... olha aqui não sei quem foi o... o... ao longo desses primeiros 20 30 anos os impostos foram dando para que o estado gastasse aquilo que foi gastando porque não era preciso não era preciso agravar os impostos com a subida da economia com a mesma taxa de fiscalidade as receitas cresciam na medida em que a economia crescia então o seguinte a partir dos anos 70 isto tudo mudou as economias fraquejaram ficaram numa posição intermédia entre os anos 50 e 70 e hoje passaram a crescer em média 2 e tal 3% os impostos começaram a ser agravados os investimentos não eram muito interessantes e portanto não havia realmente uma dinâmica de investimentos e de crescimento da economia por aí o desemprego e o sindicalismo que tinha sido operando eficaz de 50 a 70 e tal começou a não ter eficácia porque o sindicalismo só é eficaz não sei se é aquele sindicalista quando há onde ir buscar dinheiro isso vale a pena reivindica se há dinheiro traz-se dinheiro agora não vale a pena esse sindicalismo nessa época porque não há dinheiro para ir buscar e portanto é conversa fiada portanto tudo aquilo que marcou um período de grande prosperidade e de grande equilíbrio social e económico começou a esfumar-se a partir dos anos 70 75 em dia e foi aí que começou a sentir-se digamos a insuficiência da economia para manter aquele modelo de sociedade de bem-estar e de grande proteção social eu lembro que nessa altura eu já olhava um pouco para o Estado de Providência e datam de 1973 85 estudos feitos no estrangeiro a anunciar a crise financeira do Estado de Providência portanto há 30 anos quando o Sr. Miguel Cadilho foi para as finanças isto não isto não se modificou porque se quis fazer as economias crescer com despesa pública e quanto mais despesa pública se fazia mais se acentuava os déficits até que por volta de 80 a 90 as empresas começaram a descobrir que as taxas de lucro já não eram possíveis na Europa e nos Estados Unidos a obrigação da livre circulação de mercadorias e de capitais começaram a investir lá fora a China basicamente Singapura Coreia de Sul Taiwan Hong Kong quer dizer os investimentos mais rentáveis já não eram possíveis na Europa e nos Estados Unidos porque assim com essa liberdade de circulação de tudo os investimentos então começaram a fazer-se mais significativamente lá esta digamos esta cessação esta diminuição dos investimentos no Ocidente teve digamos consequências sérias porque as pessoas ainda não se dão muito conta porque os empregos os empregos que desapareceram foram nas indústrias transformadoras e foram essas indústrias que se deslocaram para fora da Europa em relação a Portugal deslocaram-se para os países do leste europeu mas dos Estados Unidos e de alguns países europeus saltaram para a China e continuam a saltar então ontem era a Nokia creio eu que ia sair de cá portanto esta desindustrialização que se operou a partir dos anos 95 mas muito significativamente a partir de 2001 se quiser números ou depois de olhos criaram desemprego maciço esse desemprego está aí no torrente sem precedentes históricos a produtividade na indústria não sei aqui na faculdade se estudam essas coisas o sucesso económico de uma época tem muito que ver com a produção dessa época no tempo da economia agrícola não havia nem grandes ricaços nem grande dinheiro para coisa nenhuma quando é que começou a haver a riqueza na Europa foi com a revolução industrial em 750 em diante basicamente depois máquina a vapor e elasticidade basta pensar em que um operário tinha que carregar uma prensa com um determinado esforço físico quando foi descoberta a máquina a vapor e as prensas a vapor uma prensa fazia aquilo que eram preciso de 30 homens para fazer portanto esta produtividade da indústria esteve na origem da sociedade em que nós estamos instalados e que se perdermos a indústria nós vamos ter que mudar de sociedade porque a sociedade essa que chamam aí de conhecimento ou não sei o quê se é uma treta não vamos fazer coisa nenhuma por aí essa sociedade produzia por cabeça a produção era muitíssimo mais valiosa do que agora quando um operário uma operária se desemprega quando ir da atividade industrial ou vão para o desemprego e ficam aí as dezenas de milhares ou vão para onde? Para os serviços levar carros servir à mesa carregar com coisas às costas isso não tem produtividade suficiente não gera riqueza suficiente e por isso a procura interna está em queda acelerada em todos os países do acidente exatamente porque por exemplo em Portugal dos anos de 90 e tal para 2007 nós perdemos 300 mil empregos em Portugal muito muito para a ser aqui nesta zona quer dizer este problema do declínio da economia como digo vem desde os anos 60 a processar 3, 2, 1% vai ter tendência para se acentuar se não se inverter o processo da desinvestibilização aqui então vamos pegar o Estado o Estado criou um certo modelo nos anos 70 porque a economia gerava a riqueza ela era suficiente para produzir impostos que não se agravavam porque era a economia que gerava aumentos de receitas esse modelo que o Estado criou é um modelo que já teve dificuldades a partir de 1950 e tal e começou a ter muito mais dificuldades nos últimos 10 anos não sei se depois quererão ver um gráfico que ali está em que se verifica a grande deslocação de dinheiro da Europa dos Estados Unidos para a China e para os países industrializados da Ásia e para os países do Petróleo agora este enfraquecimento da economia nos últimos 20 e tal anos e muito especialmente nos últimos 10 anos está na origem do endividamento público quer dizer o Estado adquiriu compromissos portanto os reformados os doentes os alimentos sociais de inserção enfim tudo isso não sei se sabem quantas pessoas recebem dinheiro do Estado fazem ideia aqui na Faculdade não fazem ideia 6 milhões de pessoas 6 milhões funcionários reformados doentes desempregados pobres 6 milhões de pessoas ora o Estado adquiriu estes compromissos todos com uma economia que rendia dinheiro que era uma economia industrial industrializada próspera porque havia investimento e havia plena empresa o enfraquecimento das economias do Ocidente determinou agravamentos dos impostos nós já estamos naquela fase em que se agrava os impostos mas não vem mais dinheiro e determinou por isso mesmo o endividamento esta dívida que nós estamos a ver além das loucuras que antecederam este governo era dinheiro que era necessário para manter um certo teor de vida do Estado estas despesas esta nossa situação trágica é imputável afim aos desvarios políticos mas a explicação para isso é porque a economia não rendia receitas para manter o Estado que nós temos e é por isso que é importante ter esta noção do declínio económico do aumento das despesas até que os impostos não chegaram e os empréstimos deixaram de ser vendidos que já não se empresta dinheiro a países como nós mais três ou quatro para esta ideia da criação de um modelo com um Estado muito pesado do ponto de vista económico e financeiro num tempo em que a economia o permitia estamos hoje no tempo em que a economia não permite a manutenção desse Estado pesado financeiro bom e como nós já esgotámos a capacidade de financiamento fiscal já esgotámos a capacidade de financiamento por endividamento nós chegámos ao fim da liga não temos hoje onde ir buscar dinheiro não é para melhorar é sequer para manter aquilo que somos e nesta fase uma de duas ou se põe a economia a funcionar ou a austeridade vai permanecer por muito importante não há nenhum alemão nem nenhum filandês nem nenhum austríaco que esteja disposto a pôr aqui dinheiro para a gente fazer aquilo que quer quer dizer a sociedade portuguesa chegou a um Estado com vista económico e social altamente preocupante e vai durar décadas décadas porque nós não temos condições para dar a volta para o fim e isto como digo e repito é um modelo de sociedade que foi feito para uma economia e este modelo da sociedade hoje não tem economia que o garante esta é a grande lição da evolução nestes 30 e tantos anos além disso houve dois aspectos enfim que estavam na origem de uma sociedade próspera há 30 anos e que hoje desapareceram é a dependência energética quer dizer uma grande parte da riqueza produzida vai para pagar produtos infelizmente creio que mantemos na Europa assim grandes fontes de energia e a outra parte vai para pagar produtos industrializados produzidos lá fora que nós fazíamos na Europa quer dizer a saída das indústrias deixou o desemprego e fez com que nós tivéssemos de ir comprar lá fora aquilo que nós fazíamos anos atrás portanto é neste contexto de degradação económica que nós estamos a enfrentar a situação ora porquê que eu digo que a resolução do problema do euro sei lá seja feita rapidamente não resolve o problema porque a solução do euro não vai evitar que estejamos sujeitos aos preços da energia pronto gás e outras coisas e não vai evitar se não houver um acordo internacional que nós continuemos a importar cada vez mais produtos industriais que antes fazíamos e agora não fazíamos e é porque o euro não toca nestes aspectos folicais que eu digo que nós estamos a bater mal no sítio onde se pode tocar e se quer tocar nós temos de rever os tratados internacionais de comércio para evitar a continuação da demandada industrial e criar condições de equilíbrio com praticamente e creio que é a altura mas a mim faz muita impressão não vejo nenhum nenhum político vejo um político português do Barroso que agora vem cá de volta e meia falar mas ninguém fala nisto na Europa e em Portugal também ninguém fala nisto é aqui que o problema está a Europa empobreceu os Estados Unidos empobreceram porque a indústria está fora e o petróleo está fora quer dizer se não se mexer no petróleo nós continuamos a ter que pagar o petróleo é o preço que for nós deixando de sair a indústria lá para fora vamos ter que comprar aqueles produtos industriais por exemplo a França que tem uma balança de pagamento que a balança comercial supera a vitória até em 2001 2003 a partir daí a balança comercial da França inverteu-se e tem hoje saldo de ativos de ativos simpilizando nós fomos os produtuários de um modelo de sociedade que se baseava numa economia e numa demografia que hoje é o envelhecimento da brutalidade em 1960 havia 22 velhos de nossa morte por 100 jovens em 2010 havia 120 velhos por 100 jovens e em 2060 as projeções atiram para 200 velhos por 100 jovens portanto isto mais a economia de rastro mais o endividamento mais as indústrias lá fora mais o pessoal lá fora traça um panorama verdadeiramente assustador e tanto mais assustador quanto eu vejo que está tudo a dormir ninguém trata tudo isto muito obrigado eu cumpri muito bem muito obrigado para o senhor e para o senhor Depois eu queria agradecer o convite da Faculdade da Economia do Porto e é com muito gosto que estou aqui, talvez pela quarta vez ao longo dos últimos anos, da última dezena de anos, talvez, o Dr. Medina Carreira falou sobre uma componente do título deste ciclo de conferências, assumir as responsabilidades do passado e criar condições para o futuro. Eu vou, essencialmente, concentrar-me na segunda vertente. É evidente que eu concordo, Dr. Medina Carreira, que é preciso perceber a raiz dos problemas que nos conduziram até aqui. O futuro nunca é a extrapolação do passado. O futuro cria-se. Mas é evidente que há que aproveitar as lições do passado. Desculpem, eu tenho este texto em inglês, eu não vou falar em inglês, porque ontem, anteontem, anteontem, tive que falar para um grupo de americanos e o tema era precisamente criar as condições para o crescimento da economia. Portanto, eu vou só ali utilizar alguns gráficos para orientar a minha conversa. É evidente que nós estamos com um programa de ajustamento macroeconómico e um programa de ajustamento que era necessário em função dos desequilíbrios económicos e financeiros acumulados a nível do Estado, das famílias, das empresas, a nível global da economia. E esse programa de ajustamento, como sabem, tem três pilares em que o Governo acredita que nos vai conduzir a bom porto em matéria de crescimento económico daqui a dois anos, já com sinais positivos para o próximo ano. Estes pilares são conhecidos, é o pilar da consolidação orçamental, o pilar do fortalecimento do sistema bancário e o pilar das reformas estruturais. Devo dizer que eu, numa missão política que aceitei, na terceira missão política que aceitei na minha vida, de 45 anos depois de ter saído da faculdade, aceitei três missões políticas e na terceira missão política, faz agora um ano, de abril-maio de 2011, eu quando apresentei pela primeira vez à Troika, na reunião, talvez, meados de abril, quando eles chegaram, qual era o programa económico ou financeiro que defendíamos para Portugal, eu caracterizei estes três pilares, mas devo dizer, estes três pilares estavam logo na primeira apresentação que eu fiz à Troika como representante do PSD, no acompanhamento das negociações que estavam a ser desenvolvidas pelo então Governo do José Sócrates, mas como irei desenvolver, quer dizer, houve aqui algumas nuances em relação, efetivamente, ao programa que veio a ser definido pela Troika. Portanto, estes três pilares são pacíficos, é evidente quanto ao ritmo de consolidação orçamental. Eu tinha, na altura, estava em grande discussão, o chamado PEC 4, que apontava para um déficit 3% já em 2012, no ano em curso, quer dizer, era completamente irrealista, porque estava a partir de bases irrealistas quanto às contas públicas de 2010 e de 2011. Portanto, eu, face a essa situação concreta, eu propus um programa há quatro anos para chegar a 3%, mas dentro de um conjunto de pressupostos. O primeiro pressuposto era que a base partida estava correta, que não estava. Um segundo pressuposto era que o período contabilístico das contas públicas estava correto, também não estava. E, portanto, no fundo, reparem que este programa de ajustamento, de consolidação orçamental foi definido para chegarmos a 3%, partindo de 10% em 2010, por aí, antes de receitas extraordinárias, que vai chegar a 3% em 2013, com 4,5% em 2000, como objetivo para 2012, e o objetivo de 5,9% para 2011, que na realidade foi 7,5% antes de receitas extraordinárias. Portanto, é um programa demasiado ambicioso, um programa que, neste momento, o país está comprometido, e é um programa que está, vamos a ver como é que vai correr a execução orçamental de 2012, mas, portanto, é este pilar da consolidação orçamental. O pilar da estabilidade do setor financeiro, portanto, também era uma preocupação da Troika, que reservou 12 mil milhões de euros para o fortalecimento do sistema financeiro, partindo de um pressuposto que, resolvendo o problema da solvabilidade, havia o problema de liquidez, portanto, o problema da liquidez à economia, do financiamento à economia, não ficou bem tratado. Eu já tive aqui uma conferência em que tratei especificamente esse tema do problema do financiamento. E depois há o pilar, o pilar das reformas estruturais, que eu devo dizer que, na nossa proposta, o terceiro pilar era a agenda para o crescimento de competitividade e emprego. Tinha dois pilares. O pilar das reformas estruturais horizontais, que foi incluído no programa da Troika, mas tinha um segundo pilar, que não foi incluído no programa da Troika, que era, no fundo, um conjunto de incentivos fiscais e financeiros para reorientar a alocação de recursos na economia para os setores dos bens e serviços transacionais. Portanto, todo este programa de ajustamento ficou, digamos, na minha perspectiva, incompleto, porque falta esse pilar como segundo componente da agenda para o crescimento de competitividade e emprego. Portanto, o país está endividado, como sabemos, e agora o problema é como é que saímos desta, como é que pomos o país a crescer. O país a crescer é conhecido. O Dr. Medida Carreira tem salientado muito isto através do gráfico desde os anos 60. Temos ali, no meio, digamos, todo o período de áudio de crescimento da economia portuguesa. Tivemos crescimentos negativos aqui, nos anos 70, depois em 93, em 2003 e agora nos últimos anos. Portanto, o potencial de crescimento da economia tem vindo a cair. Neste momento há negativo. Isto indicia erros de política económica muito graves nos últimos 15 anos, 10 anos. E um dos erros de política económica muito graves foi, efetivamente, a qualidade da alocação de recursos na economia. Portanto, não tem sido a falta de investimento na economia. Portanto, Portugal tem investido, face ao nosso, à riqueza anual gerada, face à média da União Europeia. Simplesmente, a reprodutividade dessa formação bruta de capital fico, medida pela evolução da eficiência marginal do capital nos últimos 10 anos, isto é, o impacto do investimento na riqueza anual, tem vindo a cair. Portanto, nós temos investido razoavelmente em volume, em quantidade, mas temos investido mal. Temos investido mal e orientado, orientamos estes recursos para os setores que não exportam ou que não evitam importações. Portanto, um peso relativo e exagerado, um peso relativo e exagerado daquilo que, no geral dos economistas, chamamos de setor dos bens e serviços não transacionáveis. Aqueles que vivem, essencialmente, não estão abrigados da concorrência internacional, seja nos mercados externos, seja nos mercados internos. Portanto, numa economia de mercado é fundamental o sistema de incentivos. O sistema de incentivos às pessoas, às famílias, às empresas. E, portanto, todo o sistema de incentivos esteve errado no sentido de, e que culminou, uma reorientação dos recursos para os setores dos bens e serviços transacionais. Se nós retirarmos o retrato, ou o total do crédito bancário, do sistema bancário português, como é que isto se reparte? O total do peso relativo no estoque do crédito, da construção, da habitação, da promoção imobiliária, representa 60% do estoque do crédito. Se somarmos mais o crédito ao setor público administrativo, administração central, regional e local, temos mais de 20%. Crédito à indústria transformadora, 5%. Crédito à agricultura no estoque, 1%. 2% ou 3% à energia e 3% ou 4% ao comércio. E, se analisarmos como é que isto evoluiu nos últimos 20 anos, verificamos que foi ali, a partir dos finais dos anos 90, que, efetivamente, o peso relativo da construção, da habitação, do imobiliário, de todos os setores dos bens e serviços transacionais, subiu exponencialmente, ao mesmo tempo que decrescia o crédito, o crédito à economia, que tem a ver com a nossa competitividade externa, aquilo que faz aumentar as exportações ou diminuir as importações. Portanto, houve erros de política económica, erros de políticas e incentivos, e depois este problema foi agravado com a globalização, que fala aqui o colega Medina Carreira, porque é sabido que Portugal é um dos países mais afetados pela globalização, porque, no seu grau de especialização, a estrutura produtiva, a composição das suas exportações, é aquela que mais se aproxima dos países chegados ao comércio global. Portanto, a estrutura das nossas exportações, colite com a estrutura das exportações dos novos países emergentes que chegaram ao comércio internacional. E, portanto, não é espantar com o descrescimento dos endividamentos nos últimos 10 anos, o endividamento em todos os setores da economia. Portanto, aqui, Portugal está 1, 2, 3, 4, 4 lugar no crescimento da dívida entre 2001 e 2010, em todo o setor, quer no setor público, quer no setor privado, das famílias, quer a nível das empresas não financeiras. Portanto, este endividamento agora põe-se o problema. Então, chegados aqui, como é que vamos criar condições para resolver o problema da dívida e, simultaneamente, criar condições para a retoma do crescimento económico? Nós só conseguiremos pagar a dívida se conseguirmos aqui, para níveis aceitáveis, conseguirmos aqui nos próximos 10, 20 anos, um crescimento à volta de 2, 3%. E a dívida externa, neste padrão, à volta dos 190%, nós estamos a 230%. Para isso, para alcançar este álbum, para 2020, nós precisaríamos de crescer entre 2% a 3%. Ora, partindo da situação, na altura que fizemos a estimativa do VAB, portanto, a nossa riqueza anual, à volta de 170 mil milhões de euros por ano, produzimos à volta de 170 mil milhões de euros por ano, se continuarmos com a tendência dos últimos 10 anos, 12 anos, com o crescimento, à volta de 0,8% a 0,9%, portanto, isto é, o momento do crescimento, para altingirmos os 2, 3%, temos um gap de 25 a 40 mil milhões de euros de valor acrescentado no final. O problema foi, como é que podemos preencher este gap? Como é que podemos criar mais riqueza? Este gap, portanto, esse potencial de crescimento, como é que o podemos preencher e como é que o podemos, portanto, vir a preencher? Precisamos de mais riqueza. Evidente, os motores de crescimento estão esgotados. dos últimos anos, o consumo privado, o consumo público, o investimento, portanto, nos últimos 10 anos, isto evoluiu negativamente. Portanto, estes motores, e daí temos aqui um crescimento apenas na última década, terminado em 2010, 10,7%. E, portanto, eu diria, se o motor do crescimento não pode vir da procura interna. Porque a procura interna, nós não podemos estimular o consumo privado, não podemos estimular o consumo público face às restrições de financiamento. Portanto, só temos um caminho, aumentar o peso da procura externa líquida. E para aumentar o peso da procura externa líquida, temos que aumentar as exportações e diminuir as importações. E, apesar de tudo, no meio deste ambiente depressivo, eu vejo alguns sinais positivos. Os sinais positivos vêm do lado da economia real, do lado das empresas, do lado das empresas portadoras. E, portanto, nós verificamos um comportamento bastante positivo das nossas empresas portadoras, crescimento significativo, uma diversificação do destino das nossas exportações, verificamos um aumento do valor acrescentado nacional das nossas exportações, um peso, um peso dos setores com maior... Portanto, se compararmos entre 96 e 2011, o peso relativo dos produtos high-tech, comparativamente com a situação de 2011, portanto, houve uma melhoria significativa, como também houve uma melhoria significativa do setor dos serviços. Portanto, há tendências positivas em todos os setores da economia. Portanto, o nosso problema é... Temos ainda um número reduzido de empresas de sucesso competitivo, seja na agricultura, seja na pesca, seja na floresta, seja no turismo, seja nos segmentos da indústria transformadora, seja nos serviços de valor acrescentado. portanto, o nosso grande problema é aumentar, como aumentar, o número de empresas com sucesso competitivo. Portanto, mas aquelas empresas que já têm sucesso competitivo dizem-nos que é possível que é possível se reunirmos um conjunto de condições. Nós temos um conjunto de ativos distintivos que ainda não estamos a explorar adequadamente. temos o nosso território coberto com 38% de floresta e na fileira da floresta da pasta e do papel temos empresas de classe mundial, temos três companhias no top 100 a nível mundial e é um setor de alto valor acrescentado. Porque às vezes quando se fala em exportações, às vezes aparecem como campeões das exportações entidades em que o valor acrescentado nacional dessas exportações é de 10%. Aqui estamos a falar de um valor acrescentado na casa dos 70%. Como em outros setores da economia, portanto, não interessa aumentar as exportações por si só, interessa sim aumentar o valor acrescentado das exportações das exportações nacionais. E portanto, nós temos potencial quer no domínio da fileira florestal, quer no domínio das atividades ligadas ao mar, quer no domínio até mineiro com a rentabilização até de algumas minas adalmas, quer para falar nos fatores endógenos ligados ao turismo ou ligados à energia. Portanto, eu verifico que os setores tradicionais nos últimos 15 anos conseguiram fazer o seu upgrading na cadeia de valor. Aqui há 15 anos dizia-se que o setor de teste ia morrer, que o setor do calçado ia morrer. O que nós verificamos é que os segmentos se tornaram competitivos, que souberam se diferenciar, souberam inovar, souberam subir na cadeia de valor, esses setores hoje estão mais dinâmicos do que estavam há 15 anos atrás. Portanto, isto é fruto de que, apesar de tudo, apesar de tudo, a inovação na economia portuguesa, Portugal tem melhorado no posicionamento relativo, em termos de inovação, em função dos indicadores internacionais, e este indicador é um índice compósito, portanto, é um índice compósito que mexe com vários indicadores. nós estamos a meio da tabela neste campo, temos muito para fazer, mas também há sinais positivos num trabalho mais interligado entre as universidades, os centros de apoio tecnológico e as empresas, no sentido de darmos um salto nesta área. A economia portuguesa está a reagir. Em relação ao déficit externo, é evidente que está a reagir em consequência da queda da procura interna. O programa de ajustamento está a implicar uma redução das necessidades de financiamento da economia. Portanto, nós vínhamos com déficit externo na casa dos 8, 10% nos últimos 12 anos, que determinou que a nossa dívida externa líquida, quando eu saí do Ministério das Finanças em 1995, a dívida externa líquida estivemos a ativo igual tinha sobre o exterior, menos os compromissos que tinha sobre o exterior, era 5, 6% do PIB, atualmente é 110% do PIB, e que avalgou nos últimos 10 anos, e precisamente porque o déficit externo, o déficit externo anual passou para a casa dos 8, 9, 10%, e atualmente, dizemos, já houve um ajustamento e está a haver um processo de ajustamento. Não há, não basta reduzir a dívida pública, tem que se reduzir o indivíduamente externo líquido, o déficit externo, e aqui também há erro de política e económica, e há responsáveis por isso. Quando aqueles consideraram que o euro já não era necessário olhar para a evolução do saldo da balança de transações correntes do país para os níveis de déficit externo. Portanto, a economia está a iniciar um processo de ajustamento, esse processo de ajustamento traz inevitávelmente recessão, quebra na procura interna, só pode ser mitigada por um, por o crescimento do impacto na procura externa líquida. Portanto, nós, eu queria dar aqui também sinais positivos, sendo realista e sabendo que é muito difícil capturarmos os tais 25 a 40 mil milhões de euros que nos falta, no sentido do esforço adicional nos próximos 10, 15 anos, em média, anual, para virmos a retomar a via do crescimento e logo a via de, a via de, 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 invertermos a via de empurrecimento relativo em que estamos e para isso o imperativo do crescimento é fundamental e não podemos esquecer que, apesar de tudo, a população que fala português, isto é o nosso ativo, representa 3,6% da população mundial, 4,6% do PIB mundial e, mas apenas 2% do comércio. Há os setores onde nós, as nossas exportações têm vindo a comportar-se bem, mas há potencial de aumento das nossas exportações, mesmo para aqueles países onde nós, por exemplo, que é nos Estados Unidos, onde temos uma cota nos produtos que exportamos inferior à nossa cota mundial, inferior à nossa cota mundial, o que indicia que é possível fazer mais e melhor nos mercados onde já estamos estabelecidos, seja no Brasil, idem, nós temos aqui cotas de mercado inferiores à nossa cota do mercado mundial, seja na China, que está tudo fazer, ou quase tudo, seja isto. E as vezes dizem assim, mas como é que vamos lá? Há empresas que já estão a fazer isso, o que prova que é possível. O que prova que é possível. É evidente que isto não se consegue num ano, dois anos, três anos, mas que é possível fazer, aumentar o número de empresas com sucesso competitivo no sentido de aumentar a cota parte da nossa procura externa líquida. Até no nosso domínio da nossa localização geográfica, agora com o alargamento do canal do Panamá abre-se novas possibilidades de desenvolvimento de esportes portugueses. E portanto, nós temos aqui um desafio da estrutura produtiva que é a seguinte, que é continuar o processo de upgrading dos setores tradicionais, por outro lado, promover externamente, promover o crescimento externo de setores, de atividades que têm estado só viradas para o mercado interno, muito viradas para o mercado interno, como a construção, como os serviços de engenharia, infraestruturas, o all-sale and retail, e, ao mesmo tempo, precisamos de potenciar embriões de desenvolvimento que temos em novos setores da economia, seja na área da educação, seja na área do research, seja na área da saúde, seja na área das tecnologias da informação. Portanto, quer dizer, nós precisamos de intensificar, digamos, atuando de uma forma coordenada sobre os setores tradicionais, os novos setores, e virar para o mercado externo. E as empresas já estão a fazer isso. As empresas de construção civil não têm trabalho em Portugal, já estão a trabalhar para o exterior. Serviços de engenharia que não têm trabalho em Portugal, já estão. E de arquitetura, outro dia, um arquiteto tem-me feito umas coisas, dizia, doutor, já estou a abrir um escritório em Moçambique. Portanto, quer dizer, com estímulos adequados, quer dizer, é possível, é possível, é possível, quer dizer, virar estes setores para o crescimento externo. Nós temos condições para ter aqui saúde, saúde, transformar o setor da saúde, alguns seguem, mas o setor de saúde, num setor transacionável, como também a educação. Há universidades que estão a conseguir atrair em maior ou menor grau estudantes estrangeiros que já estão a vender serviços de educação. Portanto, quer dizer, há aqui importantes desafios, mesmo no turismo, no turismo, para que vai haver uma grande transformação na estrutura da procura. A China vai, de acordo com as estimativas da Organização Mundial do Turismo, vai passar a ser o terceiro a nível mundial em 2020, mas aqui neste setor também, repare, nós temos aqueles mercados que ali estão assinalados representam 22% do mercado turístico em 2002. E daqueles residentes daqueles países, apenas 7% dos turistas chegou a Portugal em 2010. Portanto, isto significa que há potencial. há potencial. Por exemplo, o setor do calçado. O setor do calçado é um exemplo de uma transformação estratégica de um setor tradicional. Nós hoje temos 2% da cota mundial de calçado, mas somos o terceiro país com o calçado mais caro. Vê? Nós conseguimos passar da gama baixa à gama alta. Ok? E, portanto, isto é possível, quer dizer, acrescentar mais valor nos setores tradicionais. Portanto, eu não vou aqui entre o setor do vinho. Existe aqui um potencial adicional de 1,2 bi. Se nós tivermos uma cota de mercado compatível com a área, com a superfície, com os hectares da nossa vinha, e, portanto, já há empresas a trabalhar bem, temos é que continuar intensificar o número dessas empresas e criar condições para a consolidação de marcas, para a consolidação de estruturas empresariais, etc. Portanto, podemos fazer mais e melhor para preencher o tal gap de 20 a 40 mil milhões de euros. É possível fazer melhor nos setores tradicionais, aumentando o valor acrescentado nacional. É possível fazer melhor virando setores que até aqui têm sido domésticos com o mercado internacional. E, portanto, no fundo, há um grande potencial por explorar em todos os setores da economia. Portanto, eu vou dizer que, para nós capturarmos este potencial, o programa temos que começar a pensar para além do programa Troika. O programa Troika é um bom programa, mas é um programa muito virado para aqueles três pilares, mas na minha perspectiva, como comecei por dizer, falta o pilar que tem a ver com a qualidade, falta o pilar que tem a ver com o financiamento da economia, a economia real, e falta o pilar que tem a ver com a reindustrialização, entendida a reindustrialização como a promoção dos setores, uma discriminação positiva dos setores que exportam ou que evitem proteções, em termos da concentração desses setores, dos apoios da União Europeia, dos incentivos fiscais e financeiros disponíveis. E isso, e isso, tem a ver com a filosofia dominante até à data destas instituições internacionales. Anticatroga. Destas instituições internacionales. Portanto, vou já acabar, e este é o último slide, vou já acabar. Portanto, aqui, o programa da Troika, de acordo com aquilo ali, só por facilidade, eu chamo-o approach liberal, pensa da seguinte forma. Pensa que, fazendo a construção orçamental, criando condições para o fortalecimento do sistema bancário, fazendo reformas estruturais no sistema de justiça, no mercado laboral, são fundamentais para eliminar estrangulamento ao crescimento econômico, que há uma retoma automática da confiança e que vem o investimento privado, nacional e estrangeiro. pode ser assim em situação normal. Na situação excepcional em que vivemos no mundo e na Europa, em função de todas estas variáveis que também o Dr. Medina Carreira apontou, eu acho que isso está em vez de diferença. E, portanto, nós precisamos, efetivamente, de uma visão europeia virada para o crescimento económico e para o financiamento da economia real, precisamos de uma visão europeia virada até para reindustrializar a Europa, que é um tema que começa a estar na agenda política. A agenda política, a reindustrialização não significa voltar à indústria tradicional, mas voltar, no fundo, a certos segmentos da indústria transformadora, dar mais ênfase à agricultura, às pescas, à floresta, às atividades ligadas ao mar, etc. aos serviços de valor acrescentados. E, portanto, precisa de uma agenda europeia que se preocupe com o financiamento da economia real e com a reindustrialização da Europa nesta acessão e Portugal precisa de um programa específico que foi o Dr. Miguel Candido de Salveiro que começou por este foi o PCEP, não foi? Não acaba, não acaba. Precisamos agora de um programa específico para a economia portuguesa que começa a pensar para além de 2013 e que exigiria uma negociação com as organizações internacionais, nomeadamente com a União Europeia, no sentido de se derrugar temporariamente algumas regras europeias para que haja uma discriminação positiva dos incentivos aos setores que exportam ou que evitem importações. E, portanto, é aquilo que eu chamo que nós precisamos de complementar a visão liberal com a visão cooperativa a nível da União Europeia e a nível nacional. Portanto, para nós capturarmos mais de 25 a 40 mil milhões de euros de potencial de crescimento externo, precisamos do apoio dos empresários, dos setores, das associações empresariais, das agências governamentais, trabalhando tudo em conjunto com programas de ação bem definidos para mercados altos, para mercados altos em que a principal responsabilidade das empresas, mas precisamos de uma cooperação adequada a nível das políticas públicas nesta área. E, portanto, eu não ignoro os problemas, não ignoro o pântano em que nos deixámos cair, não ignoro os erros acumulados durante muitos e muitos anos, mas eu acho que é sempre possível ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu vejo o copo meio cheio, vejo alguns sinais no horizonte, mas nós precisamos de tempo, tempo, tempo. E, portanto, não deve haver aquela preocupação de irmos para os mercados em 2013, até porque a União Europeia, já disse, vai continuar a apoiar. E, portanto, é evidente que a solução do problema português no campo do financiamento e concordo com o doutor Medina Carreira é apenas uma condição necessária, não é necessária e suficiente. Dependendo da adequada resposta dos europeus a nível do funcionamento do Banco Central Europeu e a nível do mecanismo de estabilização financeira e a Europa conseguir estancar o contágio a outros países, não está seguro, portanto, há respostas europeias para o problema do financiamento da economia, da estabilidade macroeconómica, mas há respostas nacionais que só os nacionais podem dar e, portanto, nós precisamos de uma estratégia cooperativa com a União Europeia, com instituições internacionais, com o FMI, com o Banco Mundial para o financiamento longo na economia portuguesa, porque não temos hoje nenhuma instituição virada para o financiamento longo e, portanto, precisamos de um novo ênfase, de uma nova política que complemente esta política que está em curso e que dê maior ênfase e eu, dentro deste propósito, acredito que daqui a alguns anos não posso dizer quando a economia não é uma ciência certa. Nós podemos, se quiser, dar a volta ao texto. Muito obrigado. Obrigado.